As coletadeiras não deram trégua nos últimos dias, lavoura no ponto e milho sendo colhido. E os produtores não podem perder tempo mesmo. Aqui na micro região de Pato Branco é a maior safra da história de milho com 50 mil hectares. 140% a mais que a última safra. Ocupou o espaço que era a da soja segunda safra. Isso se deveu basicamente em função da proibição do plantio da soja em segunda safra. E também, obviamente, o milho acabou se tornando a única alternativa viável para o produtor. A micro região de Pato Branco representa apenas 2,5% da produção paranaense. Este ano, o Paraná cultivou 7% a mais que o ano passado. Vai produzir 13 milhões de toneladas. O país terá a segunda maior safra, com 97 milhões de toneladas. Aqui na micro região, a colheita revela a produtividade média de 262 sacas por alqueire. O que, para a segunda safra, é uma boa produção. É mais ou menos a média que o Mosle Ronsani está colhendo aqui nesta área em sede Dom Carlos, interior de Pato Branco. 250, 260, por aí. Estava esperando os 300, mas não vai chegar. A safrinha de milho não produz tanto e nem tem o mesmo investimento por parte dos produtores que a primeira safra. Mas é uma excelente alternativa para a rotação de culturas. E se o preço ajuda, como é o caso de agora, dá muito lucro para o produtor. Vários fatores interferiram ou estão interferindo para que o preço do milho se mantenha em alta em pleno período de colheita. Nestes dias, acima de R$ 31,00 a saca. O volume de consumo interno deve ser 10% maior que o consumo do ano passado. O volume de exportação deve crescer em torno de 4% a 5% em relação ao ano passado. E também é importante dizer que o desacordo comercial entre China e Estados Unidos deve fazer com que esse volume de exportação de 4% a 5% possa ser maior. E também é agora, nesse momento em que inicia a safra norte-americana, sendo dificultada pelas condições climáticas amplamente desfavoráveis. Por isso o preço se mantém. Exatamente. Essa é a perspectiva do produtor, a expectativa também do mercado, de que esses preços, no mínimo, se mantenham nos patamares atuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.